Música 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 Fala galera, aqui é o Level Log Sejam bem vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje é Respondendo algumas perguntas que alguns inscritos Me mandam tanto no meu Instagram Tanto aqui nos comentários do Youtube Então galera, se inscreve no canal e já deixa o seu like Então partiu Reagir aos comentários Dos inscritos Então partiu Subou de medo, enfim Galera, recentemente eu fiz este Post aqui no meu Instagram Se você já não me segue, está aparecendo aqui Junto com o meu Twitter Certo Fiz este post aqui no meu Instagram Com o hashtag Um coraçãozinho Falando assim, mandem perguntas Para que eu responda no próximo vídeo E Pelo que parece aqui, mandou bastante gente Olha, caramba Vamos ler um pouquinho delas Primeira, primeira pergunta Léo, você pretende voltar com os caçadores Editor Faz um favor pra mim É claro Risca caçadores e coloca lendas urbanas aí Mas Gostei da sua pergunta Outra pergunta Já quebrou alguma parte do corpo? Não Certo? Próxima pergunta Nessa quarentena vai ter lendas urbanas ou qualquer outra coisa de terror? Sim Vai ter Lendas urbanas vai ter mais pra frente Como eu acabei de explicar Quantos anos você tem? Galera, eu tenho 15 anos Certo? Que time você torce? São Paulo Qual o seu maior medo? Perder minha família Meu maior medo é perder minha família Qual a sua motivação para você ter um canal? Ah, vê o feedback que vocês trazem nos vídeos Vê do jeito que vocês gostam Muita gente mandando Caramba, sou seu fã Gosto desse tipo de conteúdo Gosto desse Isso aí é muito gratificante Quantos anos deu o seu primeiro beijo? Nove Você tem vontade de mudar para outro lugar? Ou até mesmo para outro país? Para outro país? Sim, eu tenho vontade Vamos mudar para outro lugar Provavelmente Estados Unidos ou Canadá? Se for para o Canadá será em Vancouver Estados Unidos, Orlando Certo? Próxima pergunta Joga Free Fire Galera, vai ser sim gameplay de Free Fire Só que eu não sei quando Eu tenho que ver depois aqui Qualquer coisa eu falo, certo? Mas sim vai ter gameplay de Free Fire Qual o seu maior sonho? Ah, é Meu maior sonho É Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho é Conseguir ter minha própria casa Minha própria casa Conseguir, né Conseguir ter bastante resultado no YouTube Porque é uma coisa que eu gosto de fazer Gravar vídeo com o YouTube Você pretende viajar para os Estados Unidos? Sim, pretendo Pretende viajar para fora do Brasil? Sim Quando entrou no YouTube? Quantos anos? Certo Eu uso o YouTube Desde os meus 5 anos de idade Eu tenho 15 Só vou fazer as contas Eu uso o YouTube desde os meus 5 anos de idade Só que de canal eu tenho 2 só Certo? Se vocês gostarem bastante desse tipo de vídeo Deixem bastante like Meta Maior metinha de 25 likes Eu trago outro Certo? Então se inscrevam no canal Já deixa o seu like Me sigam nas minhas redes sociais também Certo? Espero que vocês tenham gostado Eu contei mais um pouquinho Do que eu faço para vocês Compartilhe o vídeo Estamos rumo a 2K galera Galera Falta muito pouco galera Menos de 200 inscritos Por favor A minha meta é 200K Até o dia 29 de junho Certo? Que é o dia do meu aniversário Certo? Imagina que apresentou o dia aniversário Né? Então galera O vídeo foi se inscrevendo Falar já deixa o like falando Hoje Foi Tchau